Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 280 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 10 ao 12 do livro de Zacarias. Vamos à leitura? Capítulo 10 Deus abençoará Judá e Israel Peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva E Ele lhes dará chuva abundante E a cada um a vegetação no campo Porque os ídolos do lar falam coisas vãs E os adivinhos veem mentiras e contam sonhos enganadores Oferecem consolações vazias Por isso o povo anda como ovelhas, aflito por não ter pastor É contra os pastores que se acendeu a minha ira Castigarei os bodes que vão adiante do rebanho Mas o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá E fará dela o seu majestoso cavalo de batalha De Judá sairá a pedra angular Dele a estaca da tenda Dele o arco de guerra Dele sairão todos os chefes juntos E serão como valentes que na batalha Pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas Lutarão porque o Senhor está com eles E envergonharão os que andam montados em cavalos Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José Eu os farei voltar porque me compadeço deles Serão como se eu não os tivesse rejeitado Porque eu sou o Senhor seu Deus e os ouvirei Os de Efraim serão como um valente E o seu coração se alegrará como se tivessem bebido vinho Os seus filhos verão isso e se alegrarão O seu coração exultará no Senhor Eu lhes assobiarei e os reunirei Porque já os remi Eles se multiplicarão como antes tinham se multiplicado Embora eu os tenha espalhado entre os povos Eles se lembram de mim em lugares distantes Continuarão vivos com os seus filhos e voltarão Porque eu os farei voltar da terra do Egito E os congregarei da Assíria Eu os trarei à terra de Gileade e ao Líbano E não haverá lugar para todos Passarão pelo mar de angústia Serão feridas as ondas do mar E todas as profundezas do Nilo se secarão Então será derrubado o orgulho da Assíria E o cetro do Egito será removido Eu os fortalecerei no Senhor E eles andarão no meu nome Diz o Senhor Capítulo 11 Abra suas portas, ó Líbano Para que o fogo consuma os seus cedros Chorem-se, prestes Porque os cedros caíram Porque as mais excelentes árvores foram destruídas Chorem, carvalhos de Bazã Porque a densa floresta foi derrubada Eis a voz de choro dos pastores Porque a sua glória foi destruída Eis o rugido dos leõezinhos Porque o orgulho do Jordão foi destruído A parábola do bom pastor Assim diz o Senhor meu Deus A paciente e as ovelhas destinadas para o matadouro Aqueles que as compram, matam-nas E não são punidos Os que as vendem dizem Louvado seja o Senhor Ficamos ricos E os pastores das ovelhas não se compadecem delas Certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra Diz o Senhor Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo E nas mãos do seu rei Eles destruirão o país E eu não os livrarei das mãos deles Apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro Pelos negociantes das ovelhas Peguei dois cajados Um chamei graça e a outro união E apacentei as ovelhas Em um mês destruí três pastores Perdi a paciência com eles E também eles se cansaram de mim Então eu disse Não serei mais o pastor de vocês Quem tiver de morrer, que morra Quem tiver de ser destruído, que seja E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo Peguei o cajado chamado graça E o quebrei para anular a minha aliança Que eu havia feito com todos os povos Portanto, a aliança foi anulada naquele dia E os negociantes de ovelhas que estavam me observando Reconheceram que isto era a palavra do Senhor Eu lhes disse Se estiverem de acordo, paguem o meu salário Se não, deixem por isso mesmo Então pesaram o meu salário Trinta moedas de prata Então o Senhor me disse Pegue esse dinheiro Esse magnífico preço em que fui avaliado por eles E jogue para o oleiro Peguei as trinta moedas de prata E as joguei para o oleiro na casa do Senhor Depois, quebrei o segundo cajado Chamado União Para romper a irmandade entre Judá e Israel A parábola do pastor insensato O Senhor me disse Agora pegue os apetrechos de um pastor insensato Porque eis que eu levantarei na terra Um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo Não buscará a desgarrada Não curará a que foi ferida Nem apacentará a sã Mas comerá a carne das ovelhas gordas E arrancará até os cascos delas Ai do pastor inútil que abandona o rebanho A espada cairá sobre o seu braço E sobre o seu olho direito O braço ficará completamente seco E o olho direito totalmente cego Capítulo 12 A salvação de Jerusalém Sentença pronunciada pelo Senhor A respeito de Israel O Senhor que estendeu o céu Fundou a terra e formou o espírito do ser humano Dentro dele diz Eis que eu farei de Jerusalém Um cálice de atordoamento Para todos os povos vizinhos E também para ajudar Durante o sítio contra Jerusalém Naquele dia Farei de Jerusalém Uma pedra pesada para todos os povos Todos os que tentarem erguê-la Ficarão gravemente feridos E todas as nações da terra Se a juntarão contra ela Naquele dia Naquele dia diz o Senhor Farei com que todos os cavalos Fiquem espantados E os seus cavaleiros Fiquem loucos Manterei os meus olhos abertos Sobre a casa de Judá E farei com que todos os cavalos Dos povos Fiquem cegos Então Os chefes de Judá Pensarão assim Os moradores de Jerusalém Têm a força do Senhor dos Exércitos Seu Deus Naquele dia Porém os chefes de Judá Como um braseiro aceso Debaixo da lenha E como uma tocha acesa Entre os feixes de trigo Eles destruirão À direita e à esquerda Todos os povos ao redor E Jerusalém será habitada Outra vez no seu lugar Na própria Jerusalém O Senhor Salvará primeiramente As tendas de Judá Para que a glória Da casa de Davi E a glória dos moradores De Jerusalém Não sejam exaltados Acima de Judá Naquele dia O Senhor Protegerá os moradores De Jerusalém O mais fraco Dentre eles Naquele dia Será como Davi E a casa de Davi Será como Deus Como o anjo do Senhor Diante deles Naquele dia Procurarei destruir Todas as nações Que vierem contra Jerusalém O arrependimento Dos habitantes De Jerusalém E sobre a casa De Davi E sobre os moradores De Jerusalém Derramarei O espírito da graça E de súplicas Olharão para o Senhor A quem Traspassaram Prantearão por ele Como quem Pranteia por um filho Único E chorarão por ele Como se chora Amargamente Pelo primogênito Naquele dia O pranto em Jerusalém Será tão grande Como o pranto De Hadad De Rimom No vale de Megido A terra Pranteará Cada família A parte A família Da casa De Davi A parte E as suas Mulheres A parte A família Da casa De Natan A parte E as suas Mulheres A parte A família Da casa De Levi A parte E as suas Mulheres A parte A família Dos Cimeítas A parte E as suas Mulheres A parte Todas as outras Famílias Prantearão Cada família A parte E as suas Mulheres A parte Gente Encerramos por hoje Mas amanhã tem mais Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Até amanhã